E um assunto que a gente não falou, que eu falei no começo que ia citar, quero entender como, a gente falou muito da musculação, quando você pisou na academia pela primeira vez, e qual foi o momento que você falou, porra, eu tô no meu lugar, me achei, porque as vezes você também tá lá e passou dias, meses, anos e era a mesma coisa. Então, duas perguntas, como você pisou e quando, quantos anos você tinha, como foi isso, e quando que você falou, caralho, eu amo isso aqui, eu tô no lugar certo, tô fazendo o que eu gosto, entendeu? A primeira vez que eu pisei numa academia, eu não vou lembrar bem a data, mas assim, já pisei algumas vezes e era isso que acontecia, eu queria já treinar em academia desde os meus 15 anos de idade, só que eu não tinha uma condição financeira. E quando eu comecei a ter condição financeira, que eu te falei que eu trabalhava na mecânica, eu não tinha o tempo realmente necessário, entendeu? Então eu fazia coisas em casa, mas ir pra musculação não dava, porque eu chegava às 6 horas da manhã no trabalho, saia só 6 horas da tarde e já ia direto pra escola. Sim. E aí depois chegava à noite. Muito corrido. Então aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei nos meus 19 pra 20 anos, aí realmente eu falei, aqui me matriculei na academia, eu vou começar. O porquê eu comecei? Porque eu era muito magro. Com 20 anos, 56 quilos, já com essa altura. Caramba! Sim. 50 e pouco? 56. Quanto você tem de altura, não é isso? 1,83, 82. Poxa, muito alto pra pouco peso. Sim, era. Eu acho que era mais magro que eu. Era só a capa, mano. Caramba! Meus ossos das costas aqui, mano, o bagulho era feio, velho. Parecia meu... Calma pra fora. Ih, parecia uma asa. É tipo a Fernanda. Todos os ossinhos das costas eu vejo. Todos. Tão magrinha. E ainda branquinha, ó. Meu joelho era tipo assim... Meu joelho, ele era maior que minha coxa, mano. Chegava assim, minha perna fina, aí meu joelho fazia assim. O joelhão gordo. E a canelinha assim. Nossa, velho. Era muito magro. Mas você já sofreu com isso? Bullying? É que na época não era bullying, né? Mas os moleque te alopravam? Tinha apelido ou não? Não, não, não. Os caras me chamavam de pezão só. Pezão? É. Sempre teve pezão? Sempre tive o pé grande. Então eu era mais magro, né? Então você imagina. Nossa, as mãozona e os pezão. É. Cabeça e um fósforo. É. Que doido, velho. Sim, sim. Mas aí eu comecei por esse âmbito, né? De criar mais musculatura, mais peso, tá ligado? Eu me achava muito magro. Eu me olhava no espelho e falava, parece um ET, mano. Coisa estranha. Não gostava do que via, tá ligado? Mas sempre fui seco. Porque eu sempre praticava muito esporte. Então eu era 56 quilos, mas torado, assim, no seco. Abdômen fibrado. Sim, parecendo os pedreirinhos mesmo, assim. Ó, vai tirando. Secão, tá ligado? E aí qual foi a primeira academia que você pisou? Bom, que eu pisei realmente pra começar a treinar. Eu cheguei, quando eu te falei, com 15 anos eu cheguei a treinar na academia lá no... Na... Na da Vergueiro mesmo? Não, não. Ali na... No prédio do Lula ali. Ah, da Précia Smile. Na Précia Smile. Eu treinei lá um mês, mas realmente quando eu comecei, foi na da Vergueiro, que eu comprei ela posteriormente. Sim. Que foi a academia do meu amigo Clayton. Legal. Sim. Ali eu comecei a treinar e era uma academia bem old school. Era uma portinha só e você entrava e tinha tudo a aparelhagem. Mano, eu lembro disso. Sim, sim, sim. Eu lembro. Era uma coisa assim, até que parecia privada. Hoje em dia eu acho que chamaria CT a academia dele. É isso. Se você for ver, né? Mas ali eu comecei. Aí eu comecei a treinar, como todo mundo tinha minhas dificuldades, era muito fraco assim, pra levantar qualquer peso. Aham. Aí eu vi os caras e falava, nossa, os caras já são muito mais desenvolvidos. E assim, como eu sempre fui um cara dedicado ao esporte, quando eu comecei a treinar, eu, mano, basicamente eu ficava fazendo várias coisas. Tentando descobrir, estudando. Sim. Aí comecei a ver referências, tá ligado? Como que eu quero ficar meu corpo. Após um ano, assim, mesmo, eu já comecei a virar uma referência na musculação no meu bairro. Olha! Um ano só? Sim. Porque em um ano eu ganhei 20 quilos. Que isso? 20 quilos? 20 quilos. Caramba! E numa condição boa, tá ligado? Sim, porque você já tinha qualidade ali. Isso, tava numa condição boa. Eu fui com uma condição boa até uns 90 e poucos quilos. Tá. Depois eu comecei a emporcalhar. Mas ali, quando eu já percebia que as pessoas me perguntavam coisas, eu era uma referência de musculação. Aí eu comecei a pensar, cara, realmente eu sou diferente em relação aos outros como um atleta, tá ligado? Aí eu comecei, ah, então eu sou um atleta. Então eu comecei a pesquisar sobre o esporte. Ali começou essa curiosidade de saber, entendeu? Aí que foi o momento que você falou, tô no lugar certo, no caminho certo. Sim, meu, desde que eu comecei a fazer musculação, depois que eu comecei a entender, depois de um ano assim, começou a se tornar algo habitual pra mim. Eu não consigo ficar sem treinar, tá ligado? Sim. Não é um vício que eu posso falar, mas é uma rotina. É. Você ama. Que me deixa bem. Se eu fico um dia sem treinar, eu me sinto um merda, mano. Eu me sinto... Sim, eu me sinto preguiçoso. Eu não consigo render no meu dia. Caramba, velho. É incrível. Eu treino todo esse tempo, eu chego em casa e fico fazendo mais coisa. Agora, quando eu não treino, eu não... Faz quanto tempo que você não deixa de treinar um dia? Ah, e você tá levando em consideração só treino de musculação ou qualquer treino? Não, ferro. Ah, tá. Ah, esses dias aí, eu dei um day off. Dei um day off. Mas eu treinei em casa, eu treinei com o elástico, com os pesos. Não, então vai de treinos gerais que remetem à sua evolução corporal. Pronto. Uma boa pergunta. É, aí complicou. Porque certeza que o dia que o gorila não treina, ele fica meia hora, fica horas fazendo pose, faz alongamento. Isso, isso. Mas quanto tempo isso? Desde quando que você tem essa mentalidade? Boa pergunta. Porque não é assim, né? Do nada. Quando você era monstrão, boladão, 142 quilos. Só treinava. Você alongava? Claro. Eu tinha muito preconceito em relação a isso. Sério? E foi uma coisa que me fez me desenvolver muito como atleta quando eu comecei a adicionar alongamento. Caramba. Mas preconceito, tipo assim, ah, isso não vai agregar em nada, não vou fazer. É, porque... Quem faz é frango. Porque as pessoas normalmente falavam, tem uma teoria de que você perde força, entendeu? Fazendo alongamento. Mas é óbvio, porque você tá fazendo força pra alongar. É. Alongamento não é uma coisa... Pra quem pensa que alongamento é uma coisa que é relaxante na hora, não é. Nada disso. Dói, dói demais, entendeu? Então tem muito cara que foge dessa dor. Ele faz o negócio e ele fala, caralho, é ridículo, eu não tô com nenhum peso e não tô conseguindo fazer o negócio. Aí, pelo ego, o cara não faz. E eu era meio que assim, de certa forma. Ignorante, eu não sabia aceitar a informação. Entendi. Entendeu? Mas depois, com o tempo, eu comecei a ver pessoas e eu vi aquelas... As pessoas que tinham desenvolvimento anormal, elas tinham muito alongamento também naquele local. E assim foi indo. Mas da onde virou então essa chavinha, velho? Então, eu... É assim, você... Eu tava pensando aqui, de começar a treinar o tempo inteiro. Creio que desde que comecei a entrar na academia... Quando eu já comecei a morar na academia, porque lá era cheio de espelho, então isso me... Acabava por... Eu ficava posando toda hora, tá ligado? Porque toda hora eu tava lá e eu tava... Era a minha casa, entendeu? É. Tipo, eu fechava as portas, eu ficava lá de cueca e tava lá de boa, tá ligado? Que da hora, velho. Sim, a academia inteira, tá ligado? Aí eu falava, ah, mas eu vou treinar isso, eu vou treinar aquilo. Ou chegava alguém pra treinar de madrugada. Então, eu tinha essa liberdade, entendeu? Coisa que hoje em dia eu não tenho. Às vezes, ah, deu feriado, fez alguma coisa. É, daí você depende sempre. Isso, isso. Naquela época eu não tinha isso, era academia totalmente disponível pra mim. 24 anos, literalmente. Então, ali eu já gerei um nível de intensidade fora do normal, entendeu? Ah, entendi. Dali que foi. Aí quando eu comecei a morar em outro... Aí eu saí da academia, depois de seis anos eu saí da academia. Sim, sim. Aí eu fui morar de aluguel numa casa do lado da academia, porque ainda não tinha vendido ela. Ah, tá. Consegui vender ela e fui pro centro de São Paulo. Então, vamos lá.